Olá, meu nome é Jordana. Hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Anicuns, um município localizado no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao século XVIII, quando a região era habitada por povos indígenas. No século XVIII, com a expansão do bandeirantismo e a busca por ouro e pedras preciosas, os primeiros desbravadores começaram a explorar a área onde hoje está Anicuns. A região foi palco de conflitos entre os bandeirantes e os povos indígenas, que resistiram à invasão de suas terras. A fundação oficial de Anicuns ocorreu em 1749, quando foi criada uma povoação às margens do rio Anicuns. Inicialmente o povoado servia como ponto de apoio para viajantes que cruzavam a região. Ao longo dos anos, Anicuns se desenvolveu como um importante centro comercial e de abastecimento para as regiões vizinhas. A economia local era baseada principalmente na agropecuária, com destaque para a criação de gado e a produção de alimentos. Em 1868, Anicuns foi elevada à categoria de vila, e posteriormente em 1887, tornou-se um município independente. O nome Anicuns vem do rio que atravessa a região e que desempenhou um papel importante na história e no desenvolvimento da cidade. Anicuns passou por períodos de crescimento e desenvolvimento ao longo dos anos, enfrentando desafios e buscando melhorias em infraestrutura e serviços básicos. A cidade abriga uma rica arquitetura histórica com casarões e igrejas antigas, que contam parte da sua história. Atualmente Anicuns é um município que mantém sua identidade agrícola e pecuária, com atividades agropecuárias sendo importantes para a economia local. A cidade busca diversificar sua economia, atrair investimentos e promover o desenvolvimento sustentável, visando um futuro próspero para seus habitantes. Além disso, Anicuns possui uma vida cultural ativa com festas tradicionais, eventos esportivos e culturais que valorizam suas tradições e manifestações culturais locais. A população é acolhedora e preserva suas raízes, contribuindo para o fortalecimento da identidade do município. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, até o próximo vídeo.